Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receitinha de um pão integral no forno, né? Então esse, ó, eu tô usando aqui, toda receita disso aqui que eu tô fazendo vai tá na descrição do vídeo, descrição do vídeo. E aqui, ó, tô usando dois ovos que eu já tirei a pele. Então, ó, você vai mexer bem esses ovos. E aí, aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou usar uma colher de margarina, mas você pode usar óleo de coco, óleo que você tiver e você pode usar. Aí, aqui, ó, a gente vai, eu tô usando 250, é 200 ml de água pra 200 ml de leite. Então, por que que eu tô colocando leite? Porque o leite deixa o pão mais macio. Então a gente divide meio de água e meio de leite, porque se você quer um pão bem macio, então a gente vai colocar 400 ml, né, que seria 200 ml de água e 200 ml de leite. Olha, eu tô usando meia colherzinha de sal, porque esse pão, ele é, né, é mais pra sal do que pra doce. Aí, se você quiser colocar um pouco de açúcar ou farinha, né, açúcar de coco lá que eles colocam, então, aí fica a gosto de vocês. Ó, aqui nesse preparo, agora a gente vai colocar é, germe de trigo. Vou usar uma colher de germe de trigo. Olha, a gente vai usar uma colher de linhaça, eu tô usando a linhaça daquela escura, mas você pode usar aquela que é douradinha, não tem problema. E tô usando também uma colher de chia, ó. Então, o pão, ele vai, né, vai ser bastante semente, que é muito bom. Ó, agora a gente vai mexer bem esses, todos os nossos ingredientes aqui. Esse pão, ele não vai ser 100% integral, certo? Mas vai ser bem nutriente, né, pra nossa saúde. Porque eu vou colocar margarina, margarina não é tão, né, saudável pra poder colocar aqui. Então, se você, que tiver, né, o óleo de coco, banha, que a banha também diz que é muito bom. Aí você coloca. E eu vou tá usando aqui farinha, ó. Eu tô usando uma parte de farinha integral e uma parte de farinha, né, que a gente costuma mesmo usar. Então, aqui a gente vai, a medida exata, eu vou medir aqui pra vocês terem, depois eu vou colocar lá também. Ó, eu vou colocar minha farinha aqui, né, pra gente ver a quantidade certa. Ó, meio, que é, seria meio quilo, né, de farinha integral. Ó, ó, aqui seria, ó, 500 ml, seria equivalente meio quilo. Então, a gente vai colocar aqui e vamos incorporar todos esses ingredientes. Que é depois que a gente vai vir com a farinha branca, pra poder dar uma liga no nosso pão. Ó, mas esse pão aqui, ele é muito nutritivo, muito bom, muito saboroso. Olha, já mexi bem todos os ingredientes. Agora a gente vai, ó, eu tô usando a ameixa seca. Porque ele vai dar um gostinho muito bom no nosso pão. Muito gostoso, viu? Eu já fiz uma vez, gostei. E vim trazer aqui pra vocês, né, pão integral com ameixa seca, né. Ó, agora nesse preparo aqui, a gente vai, eu vou colocar o fermento, que é a esponja, né, que eu já tinha preparado. Aí no meu canal tem a receita como fazer esponja. Ó, vamos colocar tudo, né, para os ingredientes. Essas coisinhas, já consegui. Ó, vamos mexer, misturar bem o nosso, né, nosso fermento, nossa esponja. Então, aqui eu coloquei, né, o nosso fermento, que é a esponja que eu faço, né, bem antes de fazer o meu pão. Agora a gente vai colocar a farinha branca. Olha, agora eu, ó, eu medi meio quilo de farinha branca. E aí você vai colocando, né, grudou aqui a coisa na minha mão. Ó, você vai colocando a farinha e mexendo. Porque, porque que a maioria, quando eles fazem pão integral, eles não colocam só farinha integral, porque vai ficar um pão meio pesado. Então, a farinha branca, ela ajuda, né, o pão ficar leve. Então, a gente vai colocando até dar o ponto na nossa massa. E assim que der o ponto, eu vou falar exatamente o tanto de farinha que foi, né. Então, já a gente volta. Ó, vou estar usando uma colher de margarina. Uma colher bem cheia, viu? E como eu falei pra vocês, se tiver óleo de coco aí, melhor ainda. Ó, agora a gente vai colocando a farinha. Olha, eu usei meio desse de trigo, né. Então, coloquei mais meio. Então, seriam dois de trigo e uma de farinha integral, né. Então, a gente vai colocando aos poucos, colocando a mão na massa e sovando bem até ela dar o ponto, né, ficar bem lisinha. Olha, eu já terminei, né, de sovar a minha massa, ó. Quando ela ficar bem lisinha assim, que ela já tá no ponto de enrolar. E tem um detalhe também, gente. Se você quiser essa massa mais doce, então você vai colocar mais algo doce, né. Que seria ou açúcar ou algo da sua preferência. E o leite também. Se você não quiser colocar o leite, substituir só por água, aí você coloca também. Porque eu coloquei o leite, porque eu gosto da minha massa mais macia. Mas se você não quiser colocar só a água mesmo, fica a gosto de vocês. Tanto o leite como o açúcar. Então, aqui já tá no ponto, né. Sovei lá bastante, ó. Ela tá boa. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai... Eu... Tem gente que faz assim. Coloca pra crescer, depois enrola. Eu não. Eu vou enrolar os pães e vou deixar ele crescendo já enrolado. Certo? Olha, eu coloquei a minha massa aqui numa forma. Por quê? Porque eu não quero colocar ela na pia. Então, eu vou dividir essa massa em três. Porque eu vou fazer três pães. Então, eu vou medir aqui, ó. Uma. São três, né. Então, vamos cortar, ó. Três partes, né. Pra gente fazer três pães. Colocar na bacia. Ó, vamos cortar mais pra cá um pouco, né. Pra dividir por igual. Ó. Então, esse daqui, a gente vai enrolar. Ó, vamos... Como a gente já sovou bastante essa massa, não tem necessidade de sovar mais, né. Porque eu já sovei ela bastante. Então, ó. Vai só abrindo assim. Pra gente poder enrolar esses nossos pães. Ó. Abre ela bem assim, ó. Aí, você vem aqui, ó. Fazendo assim, ó. Esse sentido aqui. Ó. Chegou aqui. O que você vai fazer? Você vai apertar ela aqui. Pra não ter perigo de abrir o pão, né. Ó. Aperta ela aqui. E daí, a gente vai fazer assim, pra ela ficar bem lisinha. Aperta aqui. Ó. E vai dando o formatinho do pão. O nosso pão integral. Ó. Esse pedacinho, né. Seria da, né. Da ameixa. Que vai ficar muito gostoso. Vai dar um gostinho, ó. Ó. Tem mais um pouquinho de trigo aqui. Ó. Pra gente lisar. Deixar bem lisinho, né. Aí, a gente vai deixar assim mesmo, ó. Ó. Aí, a gente vem com a faca. E a gente vai fazer um desenhinho aqui, ó. Só um cortinho. Pra dar um modelito no nosso pão. Ó. E isso, você vai fazer com as duas massas que sobrou. Desta forma. Olha, pessoal. Deu três pãozinhos, né. Como eu tinha mostrado pra vocês. Que eu cortei três pedaços de massa. Esse ficou um pouco maior. Na hora de cortar, né. A gente sempre dá uma erradinha. Então, eu vou usar aqui, ó. Que eu vou esperar eles crescerem. Pra gente poder assar. Então, eu costumo fazer assim, ó. Você pega uma bolinha. Tira um pedaço da massa. Faz uma bolinha. E coloca aqui, ó. A água tem que estar... Não pode estar fria, tá? Tem que estar morninha. Então, você coloca essa bolinha aqui, ó. A hora que essa bolinha subir. O pão já tá bom pra você levar ao forno. Aí, você vai levar ao forno. De quarenta minutos a cinquenta minutos. Em fogo baixo. Nunca alto, viu. Porque se você colocar o fogo alto. Ele vai assar por cima. Mas dentro não vai assar. Então, sempre, né. Em fogo baixo. A cento e oitenta, né. Olha aí, dos fogão fogo baixo. Seria o cento e oitenta, né. Então, gente. Subiu a bolinha. Já tá pronto pra assar. E é assim que o nosso pão crescer. Eu volto mostrar pra vocês o tamanho que ele ficou. Até mais. Pessoal, nosso pão já cresceu. Aqui a bolinha também, ó. Ela subiu. Você viu? Na hora que eu coloquei a bolinha. Ela desceu lá embaixo. Olha onde ela tá. Então, quer dizer que o nosso pão cresceu. E olha o tamanho que ele ficou. Você viu o tamanho. Tá bem mais pequeno. Então, aqui, ó. Na xícara. Eu coloquei um pouco d'água. E um pouco de gergelim. Aí a gente vai passar esse gergelim no pão. Eu não tenho um pincel aí, gente. Pra gente passar ele no pão. Mas esses cachorros estão atindo bem agora que eu tô fazendo o vídeo. Porque acho que... Não sei. Parece que gosta, né? Ó. Colocando assim. Com um pouquinho de água, né? Olha, pessoal. Já coloquei o gergelim. Passei ele em todos os pães. Agora, a gente vai levar pra assar. E assim que assar, eu volto mostrar pra vocês como ficou. Como eu falei. É de 40 a 50 minutos. Né? Dependendo do seu forno também. Nunca deixar alto. Sempre baixo, né? Sempre baixinho. Pra não ter perigo de queimar fora e não assar dentro. Então, assim que assar, eu volto mostrar pra vocês. Até mais. Olá, pessoal. Olha, já está pronto o nosso pão. Olha como que ele ficou bem bonito. Eu vou agora cortar ele ao meio. Pra vocês dão uma olhada como ficou dentro. Ó. Então, agora eu vou cortar o pão. Pra vocês verem como ele ficou bem macio. O meu ficou 40 minutos. Assando, né? No fogo lento, não alto. Tá bem quente, gente. Então, eu tô cortando aqui só pra vocês verem mesmo como ele ficou. Olha como ficou bem macio, ó. Olha. Ó, bem macio. Fica cheio, né? De uva passa. Ou, né? Uva passa, não. É ameixa, né? Coloquei ameixa. Então, ele fica cheio de pedacinho de ameixa, ó. Mas fica uma delícia. O cheirinho da ameixa fica no pão. Então, tá aí, gente. O pãozinho, né? Semi integral. Ele não é completamente integral, né? Mas tá aí o pãozinho. Ficou muito gostoso, macio. Esse pão fica uma delícia. Eu já fiz esse pão. Vim comer. Vim trazer essa receitinha pra vocês fazer também. Então, se você gostou, dê um joinha. Comenta, se inscreva. E até mais com novos vídeos. Tchau, tchau.